Nós falamos aqui do anexo do SESC-UEMA, do Centro de Estudos Superiores de Caxias, que inclusive vai ganhar uma ampliação. O governador do estado, Flávio Dino, fez o anúncio de que vai construir um novo prédio para os cursos de enfermagem e medicina. Nós conversamos com a diretora do Centro de Estudos Superiores de Caxias, Jordânia Pessoa. Ela, inclusive, apresentou a maquete, a planta baixa e também como será a estrutura que vai ser construída exatamente atrás desse espaço aqui, que a Universidade Estadual do Maranhão vai ganhar. Esse prédio que, inclusive, vai permitir a ampliação do número de alunos oferecidos por estes cursos de enfermagem e medicina. Nós tínhamos duas demandas lá no governo do estado. Tanto o prédio novo para abrigar os cursos de medicina e enfermagem, quanto o prédio para o administrativo aqui do prédio do morro. E o governador liberou essa construção do prédio, um prédio novo, uma estrutura nova, para abrigar os cursos de medicina e enfermagem. A gente vê que isso aí vai permitir uma ampliação de vagas, vai permitir um conjunto de outras transformações, é isso? É, a gente agradece muito ao governador e, principalmente, o empenho do nosso reitor, o professor Gustavo Costa, muito preocupado com essas demandas da instituição. E é toda uma logística que permite que possamos ter duas entradas, tanto para os cursos de medicina quanto para o curso de enfermagem, que atualmente ele só tem uma entrada por ano. Exatamente. E, assim, é um prédio moderno. O que a gente pode dizer que vai ter nessa estrutura? É um prédio muito moderno. Inclusive, eu já socializei aqui com você todo o layout do prédio, que vai incrementar essa sua matéria. E a gente só contente. No dia 17, nós recebemos a visita de um engenheiro, de uma arquiteta do governo do estado, que vieram olhar a área. E, no sábado seguinte, o governador anunciou a obra. Então, antes do governador anunciar, ele mandou uma equipe do governo do estado vir fazer a vistoria do terreno para poder gerar a visão orçamentária do prédio. Outras informações em nossa programação. Júlio Massilva com imagens de Júnior Viana para o programa Pela Manhã.